Tem gente fazendo besteira na hora de investir o seu dinheiro. E não é por mal, muitas vezes isso acontece por falta de conhecimento. Inclusive, eu já fiz muita besteira também. Mas errar uma vez não significa que você precisa errar pra sempre. Hoje eu quero ensinar você a discernir entre o que é melhor, uma LCI ou um CDB. Fique com uma frase na cabeça, nem sempre um será melhor que o outro. Mas há sempre algo que pode ser melhor pra você. Confia e vem comigo. Meu nome é Paulo Boniatti e seja muito bem-vindo aos Sábios. Fala investidor, fala investidora. Cada vez mais sábios, cada vez mais sábias. Como sempre, sejam muito bem-vindos. Fica o meu convite, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade. A assuntos correlacionados. Se você não me segue, me siga lá no Instagram. Por lá, nós temos a oportunidade de interagir de uma maneira muito mais próxima. E como sempre, o recado mais importante é a comunidade VIP dos Sábios. Comunidade gratuita essa, gente. Pegue o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá, se cadastre, faça parte. Interaja comigo, interaja com outros investidores. Tenho certeza que vai agregar muito pra sua vida financeira, beleza? Uhul! Mas vamos lá pro que tempo é dinheiro. A essência da LCI e do CDB. De maneira geral, tanto a LCI, Letra de Crédito Imobiliário, assim como o CDB, Certificado de Depósito Bancário, são extremamente semelhantes. Em sua essência, são títulos emitidos por instituições financeiras, em tenda banco, por exemplo, ao qual pessoas, vulgo investidores, os compram pra quê? Pra que, em seu vencimento, o banco devolva aquele dinheiro investido acrescido de juros. Vamos tomar como exemplo a seguinte LCI retirado de uma corretora qualquer, aonde eu tive o cuidado de ofuscar a instituição emissora pra não fazer qualquer tipo de propaganda. Inclusive, vou usar um nome fictício como Banco XPTO. Este título, emitido pelo banco XPTO, promete remunerar o capital investido a uma taxa de 11,90% ao ano. Pra qual vencimento? Para 26 de novembro de 2024. É nada mal, diga-se de passagem. É, tá bom. Mas esqueça os pormenores como a data de vencimento e o valor líquido estimado no futuro. Esse tipo de informação, se olhado isoladamente, pode acabar ofuscando a sua decisão de investimento. Quanto esses R$10 mil estariam valendo daqui a um ano sob essa taxa de 11,90% ao ano prometida? Pra isso é muito simples, basta nós multiplicarmos os R$10 mil iniciais por 11,90%, que é a taxa ofertada, mais um. Com isso, nós teríamos no final do primeiro ano, do ano zero, um valor atualizado de R$11 mil e 190 reais. No segundo ano, esse valor viria pra cá. E também, aplicando novamente a mesma taxa, nós teríamos o valor acumulado de R$12 mil e 521,61 no segundo ano. E o mesmo aconteceria caso esse título fosse um CDB. A única diferença, e preste muita atenção aqui, porque é devido a este fato que muita gente prefere uma coisa em comparação à outra. A única diferença entre LCI e CDB é o imposto de renda. Enquanto em CDBs existe tributação sobre o lucro daquele investimento, as LCIs são isentas. Por isso que vamos voltar para os slides. Se nós considerarmos um CDB ofertando a mesma taxa de 11,90%, no final do segundo ano, enquanto a LCI você teria um valor acumulado de R$12 mil e 521, num CDB você estaria pagando R$378 de imposto, que é referente a 15% sobre o lucro, o que daria um valor resultante de R$12 mil e 143 reais. E é como eu disse, mais uma vez, preste atenção aqui. Por este fato isolado, muita gente tende a preferir cegamente LCI ao invés de CDB. Mas eu vou te dizer que essa pode não ser a maneira mais inteligente de se investir. Quer entender? Continua no vídeo que eu vou te explicar agora. Eu vou te dizer que, no final da história, o que nos interessa é o quanto nos sobra. Vamos aprofundar um pouco como o imposto de renda pode dificultar a decisão de um investimento. Tomando como exemplo outro tipo de investimento, de uma corretora qualquer, onde também eu tive o cuidado de ofuscar a instituição emissora, agora nós estamos falando de um CDB, oferecendo o quê? 15,57% ao ano de rentabilidade. Obviamente que agora existe imposto de renda, 15% de R. Mas vejamos a seguinte comparação. Você lembra, no nosso primeiro exemplo, aonde aquela nossa LCI, ao final do segundo ano, os nossos R$10 mil estariam valendo R$12.521, porque era isento de imposto de renda? Pois bem, como ficaria agora esse nosso CDB, que nos oferece 15,57% ao ano, ao final do segundo ano? De maneira bruta, nós teríamos um montante de R$13.356,42, sem considerar ainda o imposto de renda. Mas, aplicando aquela alíquota onde todo mundo fica desesperado e tende a correr desse tipo de investimento, mesmo nós pagando R$503,00 de imposto, ao final nós teríamos um montante de R$12.852,00. Consegue perceber que o valor final líquido é maior do que a própria LCI? Ou seja, nem sempre LCI, nem sempre CDB. Isso parece um tanto óbvio, mas, gente, não é. Muita gente, só pelo fato de enxergar imposto de renda, tende a correr desse tipo de investimento e preferir os isentos, aonde nem sempre lhe trarão o maior retorno num determinado período de tempo. Portanto, a melhor decisão, lucrativamente falando, é aquela que, após todos os encargos, mantenha mais dinheiro no seu bolso. É simples assim. É complicado? Eu não entendi o que ele falou. Eu concordo que é um pouco, mas calma que eu vou facilitar todo esse cálculo pra você. A maneira mais fácil e mais rápida de comparar rentabilidades entre tipos de investimentos, apesar do imposto de renda, pode ser o bom e velho cálculo de padaria, com todo respeito aos padrinhos. Mas pra saber a taxa líquida aproximada, digamos, sem imposto de um CDB, basta você multiplicar a taxa em que o título está sendo ofertado, lá na corretora, lá no banco, por 1 menos a taxa de imposto. Calma. Pegando como exemplo o nosso CDB, basta a gente multiplicar os 15,57% que ele estava sendo ofertado lá na corretora, por, entre parênteses, 1 menos 15%, que é a taxa do imposto de renda. O resultado disso nos daria algo próximo a 13,23%. Note que essa taxa é visivelmente superior aos 11,90% que estavam sendo ofertados lá na nossa LCI. Simples, rápido e direto ao ponto. Eu tenho certeza que você ainda vai voltar pra me agradecer dessa dica. Inclusive, se você ainda não estiver inscrito, não deixe de se inscrever pra não perder outros vídeos como esse. Mas tem mais e não saia do vídeo. Pra você saber qual é a alíquota de imposto de renda caso a corretora não lhe mostre, esses títulos de renda fixa em geral, quando aplicada, são onerados pelo que nós chamamos de tabela regressiva. Aonde, se o resgate desse investimento for de até 6 meses, há alíquota de 22,5%. De 6 meses ao ano, de 20%. De 1 ano a 2 anos, 17,5%. E investimentos com resgate superior a 2 anos, a alíquota é de 15%. E pra facilitar a sua vida ainda mais, eu vou deixar um link pra você fazer o download de uma planilha gratuita, aonde você consegue comparar os diferentes tipos de investimentos de renda fixa. Essa planilha vai permitir que você tenha uma comparação muito mais detalhada. Inclusive, eu fiz um vídeo explicando como essa planilha funciona. E depois, qualquer coisa, você pode ir lá e assistir também. Portanto, meu querido, minha querida, abrir mão de um investimento somente porque ele é tributado, porque ele tem imposto de renda, nem sempre será a melhor decisão. LCI ou CDB, o que é melhor? É simples, aquele que traga mais dinheiro pro seu bolso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Obviamente que outras questões ainda podem entrar à tona. Horizonte de investimento, o vencimento do título, a qualidade da instituição financeira, etc. Mas de toda forma, você não pode se deixar ser levado por conclusões precipitadas. Saiba cada vez mais como tomar decisões melhores pra sua vida financeira. Por isso, como sempre, eu convido você a conhecer primeiro o meu curso do Saldo Zero à Liberdade Financeira que, abrindo um parênteses, está em preço promocional por tempo limitado. Tu vai lá, conheça, veja se faz sentido pra você e não perca essa oportunidade. Além também do meu livro Montando uma Carteira de Investimentos Inteligente lançado junto com a editora Nova Tech, que você vai encontrar lá na Amazon e nas principais livrarias por todo o Brasil. Ambos irão ensinar você do básico ao avançado a como compor uma carteira de investimentos inteligente por longo prazo. E agora eu quero saber o que você prefere? LCI ou CDB? Por aqui eu fico, caso você não esteja inscrito, não deixe de se inscrever aqui. Sucesso e prosperidade sempre. Eu sou Paulo Boniatti, um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau.